Falo agora sobre a morte da bebê recém-nascida de apenas dois meses. A gente vem trazendo esse caso aqui. Inicialmente, houve a informação de que envolveria violência contra essa bebê de apenas dois meses. O laudo já descartou isso, o laudo da Polícia Técnica. E agora, os pais desse bebê de apenas dois meses vivem um drama ainda maior. Além de perderem a filha de forma tão precoce, apenas dois meses, estão sendo acusados injustamente, recebem ameaças. E sequer conseguiram enterrar o corpo da própria filha. Lícia Fontenelle. Eu só pedi ajuda, pedi socorro para eles, ajudar minha filha. O pedido desesperado é de uma mãe que acabou de perder a filha, recém-nascida, de apenas dois meses. Lara Heloísa Penha morreu na última terça-feira. A criança foi socorrida pelos pais para o posto de saúde de Itaparica após apresentar febre. Lá, a mãe teria sido orientada a levar a menina para a UPA da cidade por se tratar de um caso mais grave. Na UPA, o médico que fez o atendimento constatou a morte da criança e que ela tinha sido vítima de abuso sexual. A polícia foi chamada e os pais conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. A reviravolta do caso veio nesta quinta-feira. O laudo aponta com veemência que ela não sofreu nenhum tipo de violência, seja ela física ou sexual. Perder a filha e ainda ser acusado de estrupo é horrível. A gente chega na delegacia, teve que prestar depoimento. Graças a Deus a delegada viu o nosso semblante, viu que a gente não tinha feito isso. A gente fez o depoimento, fomos liberados para aguardar o laudo. Após a divulgação do caso, os pais da pequena Lara começaram a ser ameaçados. E por medo, desde a morte da menina, estão escondidos. Nem sei com o celular, eu estou, por causa das mensagens que eu vi, esse pessoal me ameaçando, ameaçando minha família. Não posso nem ver minha filha, não estou podendo nem enterrar minha menina. As providências que nós já estamos tomando, processar esse médico, tanto na esfera cível, quanto na esfera criminal, assim como também na esfera administrativa. porque um sujeito irresponsável como esse, ele não pode estar trabalhando. O caso é investigado pela delegacia de Itaparica. História horrível, rosto de Elícia, mãe como eu, né, conduzindo essa reportagem aí. Eu não consigo nem comentar porque me controlo.